Senhores passageiros, decolagem autorizada. Aqui quem fala é seu comandante Kaiser. Obrigado por voar pela Kaiser Hobby. Fala galera, tudo tranquilo? Espero que sim. Essa parte aqui, estão fazendo o aterro aqui. Hoje é 23 de maio de 2021, aqui é LMG760, vai passar aqui, vai subir aqui, para lá sentido PR262, vai passar aqui, vai ter uma faixa adicional mais à frente aqui. Vai subir aqui, que é a variante Lagoa do Jacaré. Estamos chamando assim porque a Lagoa do Jacaré está logo ali atrás. E aqui, estão fazendo talude aqui. Estão fazendo talude aqui, essa máquina aqui, escavadeira hidráulica. Escavadeira hidráulica que está aí, muito chique, né? Olha só que legal, cara. Quem gosta de máquina, esse vídeo aqui é para quem gosta de ver máquina trabalhando, ó. Fazendo esse talude, olha que legal. E aqui vai passar a LMG760. Nesse porte aqui, ó. Tá vendo aí? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui embaixo aqui está a Lagoa do Jacaré, ó. Tá vendo aí? Lagoa do Jacaré aqui. Embaixo está a Baixa Verde, tá? Onde que tem o Felipe, material de construção. Felipe... Entrega para a região toda aqui, ó. Se você não conhece lá, ó. Felipe, material de construção. Tá na hora de conhecer, tá, cara? Tem ótimos preços lá. Chega com o cupom lá de desconto CASERHOB. Brincadeira, galera. Olha o caminhão descendo aí, ó. Felipe está lá no Baixa Verde. Felipe, material de construção, tá? Tudo para a sua construção está lá. Show de bola. Se estiver construindo, é com o Felipe, material de construção. Então, dá uma passadinha lá se fosse aqui da região. Vamos dar mais uma olhadinha nessa... O poeirão está saindo aí, ó. Descer um pouquinho mais aqui, ó. Opa! No chão não, né? É muito legal essa parte aqui, olha. Fazendo esse talude. Olha só, que show de bola. Show de bola isso aqui, ó, ó. Achei, ó. E você tá gostando do vídeo? Dá o like. Se não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Valeu! Um abraço! Pra lá vai ser Timoteo. Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!